Salve galera do canal Surf Dicas, mais um vídeo começando para vocês, antes de começar o vídeo de hoje eu peço que vocês cliquem em gostei, clica lá em gostei se perde um segundinho, ajuda muito a gente, vem cá lá nas suas redes sociais, compartilha os vídeos, ajuda aí a divulgar, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o handplane, essa pranchinha irada, o handplane é o surf de peito evoluído com o uso dessa pranchinha, então, em vez de ficar enrolando, vamos direto ao ponto, vamos direto ao vídeo e solta a vinheta Então galera, então galera, esse é o handboard, essa pranchinha é bem irada, existem diversos modelos, diferentes tamanhos, não passa muito disso, essa daqui é um handboard da Megatons, muito louco, com canaleta, rabeta, sualo, canaleta aqui, wing, então a pranchinha é bem irada, e o handboard é usado para fazer body surf, que é o surf de peito, que a galera pega a onda sem uso de nada, e agora a galera está pegando com essa pranchinha, você tem esse encaixe aqui, você encaixa a mão aqui, e você tem essa pranchinha para te auxiliar na onda, para você pegar mais velocidade, fazer as curvas com mais facilidade, que meu, é muito louco, lá na Califórnia e no Hawaii, está estourando isso daqui, virou viral lá, a galera está pegando onda de handboard, handplane, como quer que chame, as pranchinhas é realmente irada, eu até agora não vi em lugar nenhum, como as da Megatons, que é, ela vem com esse encaixe aqui anatômico, muito louco, você coloca aqui os dedos desenham o encaixe, esse encaixe anatômico, eu não vi nenhum assim, muito irado, tem tanto round pin, como sualo, tem com wing, sem wing, cara, tem muito modelo, é muito louco, então vale muito a pena, no caso das da Megatons, elas vêm com, além da qualidade da prancha, assim, meu, qualidade animal, acabamento impecável, ela já vem com encaixe para a GoPro, meu, que é muito irado, que você tem a utilidade tanto de usar a GoPro virada para frente, como a GoPro virada para trás, você pode pegar várias fotos suas e várias filmagens, como também pode filmar um brother pegando onda, é, meu, muito louco mesmo, e dá estabilidade na hora da filmagem, isso que é legal. E ele também vem com encaixe para o lash, você pode estar usando um lash aí de bodyboard, eu no meu caso eu usei, porque eu nunca tinha pego uma onda com isso daqui, nunca tinha tentado, então foi mesmo um teste, foi, então achei melhor usar, né, para não perder, de repente você perde, bate na capa, ou cai, bate, se o lugar tem pedra, bate nas pedras, bate em alguém, machuca alguém, então ele vem com o lash e já vem com encaixe para a GoPro, além do, 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 do handler anatômico aqui, que, meu, ajuda pra caramba, te dá firmeza na hora do drop, e, meu, tem várias cores, vários modelos, muito louco, é realmente irado, e vale muito a pena, cara, a gente se divertiu pra caramba, é, vamos ver aí como foi o nosso primeiro contato com essa branchinha, porque a gente sofreu bastante no começo, né, primeira vez, a gente não tem tanta intimidade, quer dizer, não tem intimidade nenhuma, mas foi realmente irado, então vamos direto ao vídeo, ver aí como que a gente se saiu dessa nossa primeira tentativa. E aí 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 É isso aí, galera, como vocês viram na imagem aí, a Sheet sofreu um pouco, mas, meu, é muito show, é muito irado, é, a branchinha, ela te, ela dá uma sustentabilidade, sustenta o corpo de uma tal forma que você pode pôr o corpo pra fora d'água que ela, ela te mantém, te mantém dentro da onda, então, quando eu entrei assim, parecia que, ah, só essa branchinha não vai adiantar tanto, né, mas, cara, adianta demais, então, ela sustenta o corpo demais, e a rabeta aqui com essas canaletas, ela, é, te ajuda muito na hora das curvas, que faz parecer um, como se tivesse com uma quilha no braço, né, então, faz, te ajudar muito nas horas da curva, então, na hora que você tá lá, você consegue curvar mais fácil. É, eu, como não manjo muito de pé de pato, na verdade, não manjo nada, eu sou um caos nadando de pé de pato, eu fui sem pé de pato, é, mas, ué, sem pé de pato foi muito show, é, é, a pranchinha já, já tropei várias ondas, até joguei com uns tubinhos, arrisquei ali, é, sem pé de pato já foi irado, com pé de pato deve dar mais velocidade ainda, não sei, é, porque eu não pude fazer esse teste, mas vale muito a pena, muito show mesmo, e, pra você adquirir um desse daqui, é, 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 é só você entrar em contato com a Megatons, eu vou deixar os contatos aqui, na descrição do vídeo, é, tem um videozinho aqui também da Megatons, mas, entra lá em contato com eles, tem os contatos aí embaixo, é, eles vão, até pra enviar, eles podem enviar pra qualquer lugar pra vocês, porque a pranchinha é pequena, é prática até de enviar, e é muito louco, velho, vale muito a pena mesmo. É isso aí, galera, obrigado por nos assistir, obrigado por, espero que tenha ajudado vocês, é, espero que vocês tenham gostado, espero que a partir desse vídeo surjam novos praticantes aí de handboard, de bodysurf com handboard, é, qualquer coisa estão aí, é, não esquece de mandar sugestão, manda sugestão aí dos vídeos que vocês querem ver aqui no Surf Dicas, que aí vai tentar, vai tentar não, a gente vai fazer com o maior prazer, é, sempre, sugestões são sempre bem-vindas, velho, ajuda a gente muito, se você acha que, que o vídeo tem que melhorar em algum ponto, você fala pra gente, que a gente tá, a cada dia, tentando melhorar nossos vídeos, e é isso aí, é, espero que vocês tenham gostado, handboard, velho, irado, é aqui na Megatons, entra em contato, lá tem todos os tipos, se você quiser fazer um diferente também, os caras fazem pra você, então entra em contato lá, obrigado por nos assistir mais uma vez, Aloha e boas aulas! Tchau!